Tamo no hospital, o hospital da Dedada, né? Aqui, ó. Se você tem 40 anos ou mais, cadastre-se na Secretaria de Saúde do seu município e agente seu exame, porque o buraco é mais embaixo. Cara, é demais! Aqui, ó. A luta contra a Zika não terminou. O mosquito Zika! Agora o mosquito Zika também termina de tuberculose, peste bubônica, que isso? Não deixe água parada, não seja um imbecil! Dois sangue salvidos, se você quer saber se está limpo, visite o banco de sangue em sua cidade. Ganha exame completo, 100% completo possível. Incepção e tal, e aqui é o hospital, né? O único hospital que tem por enquanto no jogo. Né? E aí, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma outra missão aqui. Vamos lá. Eu consigo subir aqui? Deixa eu ver. Não. Aqui é mais baixo, deixa eu ver. Aí. A gente subir aqui. É bom que ele realmente se segura em tudo e tal, é. Tranquilo pra se locomover por cima das coisas, né? Ó. Fazer entrega. Você está com uma moto com baú. Ah, então eu teria que roubar uma moto com baú pra fazer. Então, você vê que tem serviços que a gente precisa ter, né? Veículos específicos pra fazer, né? Ó o Correios aqui, ó. Expresso. Avanço os Correios aqui, ó. Essa aqui é a loja, Visu. A gente pode botar, ó. Tocas. Cara, muito parecido com o GTA, né? O estilo. Borezinho, pá. Ó clean. Dá pra lançar ó clean. Aí, ó. Aí, tia Juliette. Aí dá pra botar sem camisa. Dá pra ficar aí sensual. E mudando as roupas, né? Como você pode ver aqui, nós temos vários tipos. Camisa de caravela, Vascão. Ato do crime, moleque. Romanos. Aí tem os times de futebol, legal. Cabeça de seleção. E tudo isso, esses caras fizeram NBA, ó. Basquete. O bode, o leador. Bastante roupa, né, galera? Essa versão aqui é legal. Né? Aí tem os tênis aí, ó. Tem os chinelinhos. Vários versões de chinelo, tênis. Sapa, tênis. Pois é. E tem o traje, né? Entregador de caraca, maneiro. Entregador de gás, motoboy. Carteiro. E farda policial. Dá pra comprar farda policial. E custa zero. Ah, eu vou comprar. Compre tudo. Eu vou de PM, vai. Ah, não. Fui de gás. E como é que eu troco de roupa se eu quiser? Tem que entrar aqui? Pô, maneiro. Tem os trajes, né? Tem os trajes. A gente tem, tipo, um inventário. Tô apertando aqui os botões pra ver. Não. Bom. Tchau, tchau. 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 Obrigado.